Programa Fatos em Foco, oferecimento Café Donalice, assim se faz o melhor café. Guardiões Cat, de plantão pela vida. Natural Life Professional, tornando o mais belo que já é lindo por natureza. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. E a partir deste momento a gente começa o nosso programa Fatos em Foco. Como todos vocês já estão aí acostumados a acompanhar o programa, sempre registrando todo este cenário social. Festas, eventos, congraçamentos, encontros marcantes, tudo isto sempre fazendo parte aqui do programa. Então a gente faz o convite para todos vocês. Mais um para a gente conferir. Tchau, tchau. Aconteceu, inclusive de forma marcante, muito representativa, por assim dizer, a programação do Happy Hour empresarial organizado pelo Conselho Jovem da Associação Comercial e Empresarial aqui de Juiz de Fora. Aliás, este foi o primeiro Happy Hour na versão do ano de 2015. Por lá, muitos empresários, uma visibilidade muito bonita também, a juventude que está chegando neste competitivo mercado. E ao mesmo tempo a gente foi acompanhar tudo isto também, porque o programa procura sempre caminhar bem próximo deste segmento. O setor empresarial aqui em Juiz de Fora recebe todo este nosso atendimento, toda esta nossa dedicação no sentido de contribuir com as ações que vão acontecendo. E eu quero também deixar registrado aí os parabéns para esta nova presidência, os parabéns também para esta nova diretoria, que começou muito bem essa jornada que ainda se encontra inteirinha pela frente. Mas o fato é que a noite foi muito gostosa e sinaliza uma trajetória de muito sucesso para este Conselho Jovem. Então vamos dar uma olhada nesta marcante programação. Circuito Social. Oferecimento Verona. Qualidade total em segurança. Via Tel. Distribuindo qualidade para distribuir sempre. Bom, ambiente de festa, clima sempre muito agradável, sempre tudo muito especial. A gente está presente para mostrar aí uma das primeiras ações aí desse Conselho Jovem da Associação Comercial Empresarial aqui de Juiz de Fora. E hoje está acontecendo exatamente o primeiro happy hour empresarial nessa versão do ano de 2015. Eu vou conversar com o Márcio, que é exatamente o presidente desse Conselho Jovem. Ô Márcio, desafios renovados, mas você está aí com toda uma equipe, uma estrutura, uma vontade muito forte para levar essa jornada adiante. E acredito que com grandes resultados. É por aí, não é? Com certeza. É isso aí. A gente tem uma missão muito grande para cumprir. É um trabalho voluntário. A gente não ganha nada com isso, a não ser amizades, visibilidade e credibilidade. A gente tem um desafio muito grande pela frente porque já acontecia os eventos tipo happy hour. Então a gente está com várias ideias inovadoras, inclusive de ser itinerante o evento, né? A nossa ideia. E a principal função do Conselho Jovem, que é um braço da associação, é unir os jovens empresários, ser uma força, né? Continuar, porque a associação está há 119 anos ininterruptos, é a casa do empresário. Então a nossa ideia é continuar e fazer um trabalho bacana nessa gestão. Pois é, e já nesse primeiro happy hour empresarial do ano aí, a gente percebe uma adesão, uma presença muito grande aí. Acredito que todos os convocados estão presentes. Com certeza, a gente está muito feliz. Superou nossas expectativas quando a gente escolheu a casa aqui e foi vendo confirmações, confirmações. Porque a gente como pegou do zero, já tinha um tempo sem fazer, a gente pegou do zero, a gente não tinha noção do que seria, do que seria de credibilidade. A gente está vendo a imprensa, você presente, te agradeço muito a sua presença aqui e toda a imprensa presente. A credibilidade que o nosso evento está tendo, a gente fica muito feliz. Eu montei uma diretoria fantástica, todo mundo muito ativo, com vontade de trabalhar. E voltando a frisar, é um trabalho gratuito, a gente doa o nosso tempo, uma causa maior, né? Que seria o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. Bom, eu quero já nesse primeiro happy hour empresarial, deixar aí o compromisso. Nós seremos aliados, parceiros de vocês, exatamente porque a gente sabe da importância dessas ações que vocês estão promovendo. Você acabou de ser empossado aí na presidência, e é exatamente igual você, é concluir o raciocínio. É em bem de uma causa coletiva, onde o cenário empresarial se projeta de forma cada vez mais eficiência. Com certeza. Mais uma vez eu ressalto a minha felicidade, não só minha, como de todos os diretores que estão fazendo parte desse conselho. A casa, o próprio Aloysio, o presidente da associação, está muito feliz com o nosso trabalho. E o que a gente pretende é isso, é levar para frente. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, a credibilidade, e isso é geral. Quem a gente chamou, não só para participar do evento, trabalhando, mas para nos prestigiar, a presença está confirmada em massa aqui. Então a gente está muito feliz com isso, que é uma causa que a gente já entra com credibilidade, a causa já está ganha. O Conselho Jovem da Associação Comercial Empresarial aqui de fora, dando esse ponto a pé inicial nas suas ações no ano de 2015. Exatamente, o Happy Hour Empresarial. Ô Renato, eu convidei você para participar um pouquinho aqui. Me conta aí, a expectativa é sempre muito positiva, porque hoje nós temos aqui a experiência. O empresário que já está consolidado no mercado, que já tem a sua empresa com laços estruturados, e temos aqui uma força renovada muito grande. Juventude, pessoas chegando, pessoas buscando espaço, a associação dando visibilidade. E eu queria te ouvir, porque você é uma dessas pessoas. Sim, com certeza. A gente quer, com o Conselho Jovem, trazer essa integração dos jovens empresários de Juiz de Fora, né? E é muito interessante, com esses eventos, a gente trazer os empresários para se conhecerem melhor, né? E com esse evento, trazer para todo mundo se conhecer melhor e poder interagir, fazer muito network na cidade. E é muito interessante, porque às vezes a nossa cidade tem muito negócio, muita perspectiva, e muitas pessoas poderiam se interagir melhor, né? Você na arquitetura, como é que está? Trabalhando muito? Sim, graças a Deus. Eu tenho um escritório BMS Arquitetura, no qual eu trabalho com um grande amigo e colega meu, que é o Ricardo Miana, que é engenheiro, e uma colega minha também, querida, que é a Esther Sabino, que é arquiteta. É fato, e eu acho que você vai concordar com isso, que através da superação, da motivação e dessa certeza transparente em torno de uma expectativa, conforme está sendo vivido aqui hoje, eu acho que isso se torna a grande ferramenta para caminhar rumo ao desenvolvimento. Com certeza. A associação é uma associação de muita credibilidade, né? É uma associação que está há 119 anos na cidade e, para mim, é muito orgulho fazer parte. É uma associação que eu acompanho há 16 anos, que é uma associação que meu pai, né, que é o presidente hoje. É filho de peixe e peixinho, é? Claro. A associação com meu pai hoje é o presidente, eu estou acompanhando há 16 anos, desde que eu tenho 9 anos, que meu pai decidiu a primeira vez e que hoje eu estou na diretoria do conselho e tenho muito orgulho de fazer parte hoje e poder contribuir também. A história é muito bonita lá também. Com certeza. Eu tenho muito orgulho, eu admiro muito o trabalho do meu pai e hoje é muito orgulho para mim ter sido convidada pelo Marco Sassos para fazer parte da diretoria e eu espero poder contribuir bastante também para o trabalho da associação. Happy Hour é empresarial. O Conselho Jovem da Associação Comercial iniciando uma trajetória nova, com muita personalidade, um trabalho muito bonito, muita transparência também. Está aqui a Roberta Abramo. Roberta, muito prazer, você aqui no programa. Eu convidei você, gostaria muito que acontecesse exatamente o que vivemos aqui nesse momento. O Marcos, presidente do Conselho Jovem, procurou por nós, colocando as novas ideias, colocando o pensamento pretendido por essa presidência, por essa diretoria e foi fácil nos convencer de quem tem caminhos novos aí. Trilhas novas em direção a muito crescimento. Com certeza. Eu tive o prazer de ser convidada pelo Marco para fazer parte da diretoria do Conselho Jovem e também entrar na parte de organização com a Realiza, que é a minha empresa. E a minha satisfação é muito grande. A gente se reúne, fica empolgado, quer fazer acontecer. Eu tenho a oportunidade de produzir o almoço empresarial, que pra mim é uma grande oportunidade. E eu acho que o Happy Hour Empresarial é um momento onde um jovem empresário tem a oportunidade de fazer um network, de mostrar o seu produto, de mostrar o seu serviço. E o Happy Hour Empresarial, ele é isso. Ele já era um sucesso e o nosso objetivo é agregar, trazer mais coisas pra deixar esse evento bombar mesmo, ser bem bacana mesmo, porque o empresário precisa. Clima de festa, momento muito bacana. É exatamente o Happy Hour Empresarial, o primeiro dessa jornada de 2015. E cada vez mais essa união forte do segmento. Ô Marcelo, você, além de ser empresário, você sempre lidou bastante aqui nesse circuito. Convivo bastante com a galera. Convivo bastante, né? E tá cada vez mais otimista essas manifestações, não é verdade? Sim, é muito importante nós participarmos em eventos como este, porque é onde nós encontramos os nossos amigos, encontramos outros empresários que têm mentalidade afim, uma mentalidade semelhante, pessoas que querem realmente fazer negócios. A ideia é você criar contato, relacionamento, aproxima de alguém, bate um papo gostoso, fica um bom tempo conversando, é como eu oriento até nos meus treinamentos que eu dou de marketing pessoal. Que você busque criar relacionamento com algumas pessoas dentro de um evento, não com todos, o que depois você não é lembrado de forma nenhuma. Você tem muita experiência, inclusive você atua com diversas palestras, isso tudo aí também. Eu dou treinamento em comunicação em público, treinamento para palestrantes, dou treinamento para estudantes que querem apresentar o seu TCC com qualidade. Eu dou treinamentos dentro dessa área. E palestras também de atendimento a clientes, palestras de marketing pessoal, palestras de vendas, tudo focado na comunicação humana. O marketing não deve ser feito visando apenas o dinheiro do outro lado, mas visando satisfazer uma real necessidade de um ser humano que está do outro lado. O marketing não deve ser feito visando apenas o seu TCC com qualidade. O marketing não deve ser feito visando apenas o seu TCC com qualidade. O marketing não deve ser feira visando apenas o seu TCC com qualidade. We're always waiting for the night Now we can go on the night, I'm fighting We're always waiting for the night So come on, we can go on the night, I'm fighting Shoot me down and I'll get up again Emotions running high and it's the love we're waiting Just another day to keep it going I can't find a way to hide this shadow dreaming We're always waiting for the night Now we can go on the night, I'm fighting We're always waiting for the night I'm hoping we are to take him out Com apenas 5 reais por mês, você conta com a forma mais segura de chegar ao hospital a qualquer hora Guardiões Card, é melhor ter The changing of the season Releasing my last name The scar was healed forever The sun and the rain A twig snapped in the clearing A glimpse of golden skin My face went in A flash in the night A flash in the night A flash in the night When my despair was gone A flash in the night I'm когда... A flash in the night f médio dum Euer